Oi pessoal, segunda-feira vamos começar com uma sobremesa da Noninha. Primeiro, os ingredientes para o pandeló, diferente. Cinco ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de trigo, três colheres de chocolate honestal, uma colher de fermento. Esse é o pandeló. Pode ir fazendo, porque eu vou filmar. Primeiro, as claras. Segundo passo, as de uma. Depois, o batido. Uma colherinha de óleo, que eu esqueci. Agora, chocolate ou nescau. Vamos pôr em um pouquinho diferente, ele está bem fininho. Agora, o trigo. Uma colherinha de fermento. Agora, colocar em uma forma grex grande. Ele está bem fininho. Gente, hoje é sábado de carnaval. Eu estou gravando aqui, mas eles estão tudo na folia. Ele vai no forno agora, mais ou menos uns 20 minutos. Ele assa rápido. Vou conversar um pouquinho com vocês. Hoje é sábado de carnaval. Eu estou aqui na Laguna, na minha casa de praia. Estou gravando agora e eles já estão na folia lá na rua. Gente, o pandeló ainda está assando. Mas agora, eu vou fazer um brigadeiro. Vou por a etapa. É um brigadeiro diferente. Vai essa margarina. Aí, eu coloco conforme a potência do micro-ondas. Eu vou colocar 5 minutos. E aí, vocês estão gostando das minhas receitas? Estão fazendo? Espero que sim. O brigadeiro está pronto. Agora, coloca uma caixinha de creme de leite. Está meio ruim de gravar hoje, porque... Está chovendo. Aí, eles estão cantando na cantoria lá. Está até difícil de a gente fazer as coisas. Pronto. Vamos para o meu acharão. Tirei duas colheres de leite condensado e misturei com a água aqui, para molhar um pouco o bolo. Pode deixar esfriar um pouco, mas a gente está fazendo hoje com pressa. Ó, quem é que sabe que está quente, pô? Está gostado do pessoal cantando? É a minha família. Vou colocar o brigadeiro. Foi bem rápido. Açou, acho que uns 20 minutos. Fica muito gostoso. Faz um dia para... De manhã, para comer a tarde, tem que deixar ficar bem gelado. Vocês perceberam que eu já adoro doce. Agora, vou para a próxima etapa. Para ficar os morangos assim. Para ficar todo o morango. Depois, vou colocar a nata na batedeira. E aí, vou colocar a nata na batedeira. Já deu o ponto. Agora, vou cortar os morangos. Já era para ficar cortado. Estou ficando bem agoniada porque a neta só chegou agora de noite. Estava esperando ela para gravar. Também, essa BR aí, enquanto a ponte não fica pronta. É, mas... Já levou 4 horas de capivaria e lagun, né? Com duas crianças... É, mas em maio já vai acabar esse sufoco. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, claro. Tá, coloca o danoninho num pratinho que é mais fácil. Se Deus quiser, né? Não. 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 Coloca em cima do bolo E entende Tá pronto Agora o certo é deixar esfriar o bolo Pra depois colocar o creme O certo é deixar esfriar bem Ah, você já comia? Eu pensei que era tonalinha Tapar Colocar na geladeira O que que tu acha das receitas da vó, Isabela? Ai, eu acho que... O que que tu acha filha da receita da vó? Eu acho que ela gosta, Isabela Moranguinho assim de cima Vem cá Vem cá, me dá uma chinela Fica muito gostosa Essa receita Deixar, comer bem gelado Eu to aqui hoje com a minha neta Isabela Minha bisneta Lara Espero que vocês tenham gostado da minha receita Fala com isso, Isabela Então, acho que vocês gostaram Não esqueçam de clicar no joinha Comentem aí, né? Pra dar uma forcinha pro canal E se inscrevam também Isso!